Oi pessoal, muito boa noite e muito bem-vindos a esse nosso sexto show online. É um prazer sempre receber vocês e hoje é um show muito especial. Esse show faz parte de um projeto, tá? Que se chama Sarau Tupinambá, que é um projeto de gravação. Eu vou colocar ele aqui pra vocês verem. Nesse projeto eu vou gravar um EP e alguns singles também. Quer dizer, é como se fosse um álbum, um CD, só que são menos músicas, tá bom? Mas vai ter CD pra quem quiser também. Vou também fazer esse show online que a gente tá fazendo hoje e vou escrever partituras dos arranjos que eu vou tocar, tá? E pra isso a gente tem uma campanha de financiamento coletivo aberta que ainda tá aberta, mas tá na reta final, ainda não atingimos a meta. Então, se você estiver vendo o replay, apoie a gente lá. Se você tá vendo ao vivo, apoie a gente lá que a gente precisa desse apoio de vocês. E o endereço é esse aqui, catarse.me barra sarau tupinambá. Deixei esse link aqui na descrição do vídeo, tá? E esse show é especial porque eu vou tocar algumas músicas que eu vou gravar muito em breve. Vou gravar um EP com músicas do Marcelo Tupinambá, então vou tocar bastante Marcelo Tupinambá. Vou gravar também Zaquinha de Abreu e vou gravar João Bosco. Então é sobre esses compositores que a gente vai falar hoje. Como o Marcelo Tupinambá é o compositor que eu vou gravar mais músicas, vou gravar quatro músicas do Marcelo Tupinambá, ele acabou sendo o anfitrião desse nosso sarau, desse nosso show online e por isso a gente tem esse nome, Sarau Tupinambá. E por isso também a gente vai começar tocando Marcelo Tupinambá. Vamos começar com a música Pierrot. Vamos lá. Tupinambá. 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 Amém. 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 a tocar lá nesse festival. Nunca mais tirei eles do meu repertório, porém nunca tinha gravado. Então eu abri essa campanha de financiamento coletivo e esse projeto para a gente viabilizar a gravação desse trabalho. Eu não posso começar sem antes agradecer a todo mundo que já está apoiando. Essa lista, vale lembrar, que está desatualizada. É uma lista de ontem, não tive tempo de atualizar a lista de ontem para hoje. Então se você apoiou de ontem para hoje, talvez seu nome não esteja aqui. Mas eu quero agradecer demais a todos os apoiadores que já estão apoiando essa nossa campanha de financiamento coletivo e que estão tornando esse trabalho possível. Esse show, todos os eventos que a gente está fazendo essa semana, é graça a essa turma aqui de patrocinadores. É um mercenato coletivo, é uma maravilha. Então muito obrigado a vocês. Se você quiser apoiar essa campanha, ainda dá tempo, é só acessar esse link aqui, catarse.me barra sarauto pinambá. Eu vou deixar o link aqui na descrição e dessa vez a gente realmente precisa muito do apoio de vocês porque é uma meta muito alta e se a gente não atingir essa meta, a gente não recebe o dinheiro, o dinheiro é devolvido para os apoiadores e a gente não consegue realizar o trabalho. Tá bom? A gente está perto. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Olha lá. Estamos em 74% da meta. Vamos tentar chegar a 100% hoje? Se vocês ajudarem, a gente chega, viu? Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos lá. E nesse evento que a gente fez lá no Embu, foi um evento de quase 4 horas de duração. Foi incrível. Isso tem gravado e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? Vou deixar o link desse evento para vocês assistirem se vocês quiserem. Mas eu queria compartilhar umas fotos desse dia que foi tão especial para a história do Marcelo Tupinambá. Bom, esse aqui é o Flyer, né? Que estava lá no dia do evento. Isso foi em 2014. Faz 6, 7 anos, né? Nossa, nem parece que faz tanto tempo. Na entrada do Centro Cultural, aqui tem uma foto de eu tocando nesse evento. Estava lotado. Lotado, gente. Foi uma coisa impressionante. Uma energia incrível. A gente conseguiu levar um piano bem legal para lá, um 3 quartos de cauda. Teve apoio da loja de pianos. Foi muito bacana. E a Deise Ratum, que estava aqui na live, que foi a principal organizadora desse evento. Só temos a agradecer, viu, Deise? Bom, aqui tem outra foto de eu falando, como sempre falo. Desde essa época eu já falava pra caramba. Vocês já me conhecem. E esse foi o meu primeiro contato com o Marcelo Tupinambá. Quando eu aceitei o convite da Deise do Alexandre, eu não tocava nenhuma música do Marcelo Tupinambá. Eu não conhecia o Marcelo Tupinambá. E pra minha surpresa eu comecei a ouvir, a ler as partituras e tal. E realmente, assim, eu me surpreendi com a música desse grande e importante compositor brasileiro. Principalmente depois de conhecer um pouco da história dele. Bom, mas hoje eu não queria falar sobre isso. Quem vai falar pra vocês de uma forma super concisa, resumida, porém concisa, é a Jeanne de Castro. Então vamos ouvir um pouco da história do Marcelo Tupinambá no texto e na fala da Jeanne de Castro. Vamos lá. Marcelo Tupinambá nasceu em Tietê, cidade do interior de São Paulo, em 1889. De família portuguesa e bem musical, seu tio, Elias Álvares Lobo, foi autor da primeira ópera escrita em português no Brasil. Seu pai, Eduardo Lobo, foi destacado maestro a ponto de reger a orquestra que recepcionou Dom Pedro II no interior paulista. Mesmo com toda influência musical, ele se formou em Engenharia Civil pela Politécnica da USP em 1914. Como engenheiro, usava seu verdadeiro nome, Fernando Álvares Lobo. Isso deu piano, violino e tinha um talento incrível para a composição. Assim como o compositor Francisco Mignone, que teria com o pseudônimo Chico Bororó, Marcelo Tupinambá adotou esse nome como alusão às etnias indígenas. Sua carreira musical foi magnífica. É considerado, ao lado de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e Pixinguinha, fundamental na edificação de um estilo de composição verdadeiramente nacional. O que é que é que é que é o presente? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?